Não é novidade para ninguém que a tecnologia mundial avança a passos estratosféricos e a cada dia que passa, a inteligência artificial fica cada vez mais próxima e inserida na sociedade moderna. As máquinas estão tomando conta do mundo e lá no Japão, os robôs estão cada vez mais sofisticados e parecidos com nós, os seres humanos. É o que veremos hoje, os robôs mais perfeitos e inteligentes já criados. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha... Como o pioneiro absoluto na criação de robôs é o Japão, o país começou a impulsionar diversos setores da inteligência. Dentre estes setores, se temos supermercados, hotéis e outros segmentos sem colaboradores, porém utilizando de robôs inteligentes para a distribuição desses serviços antes prestados pelos humanos. Vale lembrar que robôs não sentem fome, sede, cansaço e, o mais importante para as empresas, não reivindicam salários. A capacidade destes robôs está cada vez mais incrível. Por isso, recentemente surgiu na internet uma matéria sobre a robô Erika, uma criação de Ishiguro com fala e interação humanas, uma verdadeira mulher androide. Hiroshi Ishiguro é o professor do Laboratório de Robótica Inteligente lá de Osaka. Ele é o responsável e inventor do seu sósia robótico, HI1. Olha isso! Então, Ishiguro aliado à Agência de Ciência e Tecnologia do Japão, a HR e a Universidade de Kyoto, foram os desenvolvedores da mulher androide Erika, tendo Ishiguro como o líder do projeto. Família, é assustador a capacidade da androide de falar, responder perguntas e questionamentos, sem falar nas expressões faciais dignas de um ser humano. Ishiguro usou imagens de 30 mulheres bonitas para desenvolver, segundo ele, o rosto simétrico e bonito de Erika, visando agradar a todos. É importante lembrar que Ishiguro já havia criado outra robô que entrou para a história do Japão, como a primeira mulher humanoide a participar de um filme japonês, puxa vida! Caralho, o maluco é bravo! A androide Erika já pensa até em ter um companheiro, de preferência humano, e diz que no futuro, nós, seres humanos, não nos importaremos com quem seja ou não um robô. No Japão, os robôs têm sido bem aceitos pela população, Grandes empresas como a Mitsubishi, por exemplo, têm implantado robôs para atender seus clientes que aceitaram bem a proposta da empresa. Como nem tudo são mil maravilhas, o ponto negativo disso é que a população mundial só cresce. Daqui a décadas, com essa propagação robótica mundial, não haverá emprego para todo mundo. Comentem aí! O planeta poderá entrar em colapso, podendo ser declarada a guerra contra os robôs ou contra a tecnologia mundial. Lá no Japão, já estão estudando e desenvolvendo robôs que no futuro serão capazes de dar à luz. Eu não acredito nisso e vocês? Fato é que muitos homens japoneses já preferem suas companheiras androides. Deve ser pelo custo-benefício que até a data da postagem desse vídeo, uma mulher androide estava custando cerca de 100 mil ienes, aproximadamente 78 mil reais. Sem falar que ao comprar uma androide, a mesma poderá vir com características, aparência, modo de se comunicar e outras funcionalidades de acordo com o gosto do seu dono. O miserável é o chino! E vocês, o que acharam dessas informações? O homem está querendo se comparar com Deus ou seria apenas a evolução inevitável da tecnologia? Vale lembrar que há algum tempo já existem carros que andam sozinhos, estacionam e não dependem mais de motoristas. Comentem aí! Família, então é isso! Aqui rola vídeo toda semana, voadora no like, deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui!